Destruindo o núcleo, gás de inchado Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série de jogo State of Decay 2 Na dificuldade aí da zona letal e na série tipo tutorial Pessoal, então vamos lá, entrando no jogo, primeira coisa que a gente faz é a gente dar uma olhada na base Ver se a fazenda está produzindo, se está tudo ok Dar uma olhada aqui, está ativo também Ver se tem algum, olha só, já ia esquecendo isso aqui, flores É sempre ver se tem alguém precisando de ajuda aqui na enfermaria E aqui se tem coisa para reciclar Mas sim pessoal, então eu vou seguir aqui a dica do nosso amigo Atila Que ele deixou aí nos comentários Algumas formas aí de se destruir núcleo com o gás de inchado Sem ser utilizando o sinalizador de estradas Eu confesso, eu estava realmente querendo usar o sinalizador de estrada Que é o que eu estou acostumado a fazer Eu jogo um sinalizador de estrada Em seguida 3 gás de inchado E usando qualquer outra coisa de fogo Tipo track, molotov Qualquer outra coisa assim Eu fico com receio de gastar além do que eu estou acostumado Mas vamos lá, vamos escolher o nosso destruidor de núcleos Que é o Ougi Está aqui o Ougi Ele está 100% já Coloca uma arma com bastante munição Que a gente nunca sabe quando as coisas saem do controle ou não Aqui é o Rif da Guarda Eterna Aquela Olha só, o martelo de pedreiro Pode ser o martelo de pedreiro Ou a marreta do besouro Como eu quero agilidade Eu vou colocar martelo do pedreiro Então vamos lá Molotov é sempre bom Lanche Analgésico E cura da peste Duas curas Agora vamos lá pessoal Para destruir o núcleo pestilento Com essa técnica do gás de inchado Vamos lá Gás de inchado Cadê? Está aqui, tem 5 Granadas de gás de inchado Então eu vou Pegar 4 O certo são só 3 Mas vou levar 4 aqui Só por precaução O que eu posso usar Para ativar Para fazer essa granada explodir Porque essa granada sozinha Se eu jogar no núcleo Não vai acontecer nada Porque ela serve para contaminar Hostis Pessoas humanas Então se eu jogar essa granada Ela vai gerar aquela nuvem Que o inchado costuma Deixar no caminho E se você passar por dentro da nuvem Já era Você vai se contaminar Então o que eu faço? Eu estou levando aqui O gás de inchado E vou levar também Esse rolo de track Que é o que eu não costumo usar Então vamos lá Vou levar 4 também Mas o certo são 3 granadas de inchado E 3 sinalizadores No caso aqui Eu estou levando o track Mas o track O track não Desculpa pessoal O sinalizador Normalmente eu só gasto 1 Eu jogo ele Ele fica aceso Alguns minutos Que é o tempo suficiente Para jogar 3 granadas de inchado O track não O track ele Ele começa a explodir A estourar E ele não fica muito tempo Estourando Então acho que é esse Que é o principal problema Do track Mas vamos lá Vamos tentar ir com o track Tá? Apareceu aqui Balas para um amigo Aqui Bom Fui ver se era um inchado Estourando perto de mim Aqui em cima Não tem nenhum núcleo Que eu possa destruir Tem esse aqui Casa azul clara O azul claro Tá, então Eu vou levar balas Para o amigo E em seguida Eu já venho para esse núcleo Aqui também Então balas para um amigo Eu estou com 15 De munição É só vir aqui E pegar A munição Lembrando Já que eu vou sair Aqui ó Ataque de drones Tá? Deixou o ataque de drones Pronto aqui Ataque de drones Não, calma aí pessoal Eu estou fazendo besteira Eu me distraí aqui É apoio de franco atirador 50 Tá? Eu não quero destruir Com ataque de drones Hoje não Vamos levar aqui Do nosso carro militar Então Lembrando aqui Que o nosso carro militar Ele Tem que colocar aqui Coisa para Caso ele se destrua Né? Então Se eu não me engano Foi até o Atila Que colocou aí nos comentários Também Que o carro militar Quando a gente tuna ele Deixa ele Melhorado Ele vira o chefão Que é um carro Bem bacana Também aí Bem resistente Tipo Uma van Né? Mas aí o nome dele É específico É chefão E bora lá Levar balas para um amigo Ah e outra coisa Esquecendo de falar É Ontem Os desenvolvedores Do State Fizeram uma live Como eles fazem Toda segunda-feira Ontem não Na verdade Antes de ontem Eu estou gravando Na terça Para publicar Na quarta Mas Na segunda-feira Eles fizeram uma live Comentando sobre as novidades Que eles estão querendo trazer Para o State 2 E foram Novidades aí Bem legais Então Devo deixar o link Na descrição Para vocês darem uma olhada Mas aí Depois No futuro Quando lançar as novidades E tal Eu devo trazer para vocês Essas novidades Mas já adiantando um pouco Eles vão deixar As infestações aí Mais sinistras Tá? Como assim? Mais sinistras? Tá? Então Se vocês olharem hoje A infestação Lembra que ela começa com Um Gritador Dois gritadores Depois de chegar Três gritadores Então Eles vão Melhorar isso Então Eles vão Sinalizar na infestação Se vai Aumentar ou não Para um Dois Três gritadores Olha que nem essa aqui Vai aparecer um círculo Em volta dela E quando ela tiver Três gritadores Ela vai começar A gerar Hordas Tá? Então toda vez que ela Completar um círculo Ela vai gerar uma horda Essa horda vai começar A andar pelo mapa E por onde essa horda Passa Ela pode pegar Um posto avançado seu Pode Atacar A sua base Pode criar Outras infestações Tá? Então isso é uma Notícia bem interessante Então vamos lá Dar um saco aí De munição pra ele Ganhamos aí 120 de influência Deixa eu só ver Se ele tem mais alguma coisa Aqui pra gente Olha só Eu posso até comprar De volta a minha munição Que eu vendi pra ele Se eu quiser Tô com 1000 de influência Vale a pena? Ó Ó Combustível Munição E material Deixa eu ver como é Que tá minha base Ó Minha base precisa De medicamento Precisa de munição E precisa de combustível Não tá precisando De material Por enquanto Mas se eu quiser Que ela precise Ó Eu só vim aqui Ó Ó Isso aqui tá Nível 2 Ó Vem aqui E melhora aí Pra nível 3 Só que é Precisa de 2000 De influência Pra isso Não vou melhorar não Deixa eu só Pegar minha munição De volta Aquela influência Toda que eu ganhei Dele ó Já já era Já Já tô gastando Mas vale a pena Tá? Que aí a nossa base Fica mais completa E combustível Que eu sempre tô precisando Eu achei que tinha um sinalizador De estrada ali Por isso que eu parei Pra olhar de novo Bom Vamos lá pessoal Vamos pra essa infestação Pra essa infestação Não Pra esse núcleo Eu tava falando de infestação Acabei Confundindo aqui agora Mas essa atualização Acho que vai ser bem bacana E uma coisa que me deixa Muito feliz Os comentários Os comentários não Essas atualizações Assim no jogo Ao longo do Dos meses Ao longo dos anos Deixa o jogo Um jogo bem melhor Então É praticamente Um jogo novo Tá? Desde que quem acompanha O jogo aí no início Então Nosso amigo Eduardo E o Atila também Colocou lá no Telegram Eles acompanham o jogo Desde o início E Com isso Hoje em dia O jogo tá muito diferente Do que Era antes Quando o jogo foi lançado Isso é bacana A gente vê que A empresa Apesar de já ter Anunciado o 3 E tal A gente vê que Não esqueceu do 2 Ainda estão atualizando Bem o 2 Mesmo sendo uma empresa Que não é tão grande Apesar da Microsoft Ter comprado ela A Undead Labs Agora Agora eu não sei se comprou Se contratou Bom vamos lá pessoal O núcleo tá ali Olha só o dinossauro aí Depois vamos conferir uma dica também Que deixaram aí nos comentários De uma arma Ali em cima do local Ó Eu consigo enxergar o núcleo daqui Isso é bom tá Eu posso até Me arriscar A fazer a Daqui de cima do carro Mas já vi até um gordinho ali ó Se aproximando O que não é legal pra gente não A gente estoura ele Antes dele chegar no carro Agora não é interessante fazer isso Em cima do nosso carro tá É interessante fazer isso Sempre em cima de um outro carro Mas tá Vamos lá Vamos fazer ó Tá ali ó O núcleo tá ali dentro Então Se você quiser entrar E sair jogando a bomba nele Tá ok Pode fazer também Mas vamos tentar aqui de fora Então vamos lá Vamos jogar o track lá dentro Eu acho que eu acertei Quando ele começar a atirar Ele joga a granada lá dentro Ó Joguei e não deu certo Vocês viram que não acertou nada? Então Ainda bem que eu trouxe a mais Então eu vou Vou fazer da forma A raiz mesmo Ao invés de ir de cima do carro Eu vou a pé pra lá E aí jogar o track lá Com o gajo inchado Deixa eu só fazer um reconhecimento ali Ó Fiz besteira aqui pessoal Eu queria fechar a porta Pra evitar de um monte de zumbi Começar a me atacar aqui Olha só Olha só Cadê o meu molotov Pra essa galera aqui ó Ficar feliz A galera tá animada aqui hoje ó Tudo correndo com os braços levantados Eita Me acertou Não era pra ter acertado não Mas tudo bem Vamos com calma Que é bom que Me livrando dessa horda aqui Aí dá pra fazer com calma A tática do track Com o gajo inchado lá dentro Tá Ó Me livrei da horda Deixa eu ir com calma agora pra lá Pra fazer a técnica aí Eu vou até Vasculhar logo isso aqui ó Porque o que me O que me atrapalhou Foi isso aqui Que eu tentei fechar a porta E não consegui Por causa dessa Dessa coisa aqui Que apareceu o botão de vasculhar Ah pessoal Se eu colocar isso aqui Eu vou ficar pesadão E se eu não E se eu não pegar Bom Eu vou pegar Vou jogar aqui no chão Porque eu vou precisar correr Daqui a pouco Eu acho que não Aqui não me atrapalha não Vamos lá Fechar a porta Deixa eu ver onde é que tá o Ah eu joguei por aqui O track E na verdade tá aqui ó Então vamos lá pessoal Eu poderia Ah tá falando sério Que eu parecia um grandalhão aqui Bom Vamos ganhar tempo então Vamos lá Track Começou a atirar ó Gajo inchado ó Um Olha só a explosão que tá ó Dois E tá aí ó Dois Foram suficientes Na verdade Eu até achei Que fossem três o suficiente Aí eu não sei se o anterior Funcionou Ou se realmente dois Já resolve já Mas é uma dica muito legal Essa daí tá Então vamos aqui O franco atirador Deixa eu só jogar o track ali Pra atrair o zumbi Pra lá Se é que vai atrair Eu não sei se vai atrair não Porque Como eu tô em cima do carro Ó O franco atirador Já destruiu pra mim Isso é bom Então vamos destruir A zumbizada Pra poder fugir daqui Destruir essa horda aí Da forma raiz Ou aparecer um Inxado ali Que vai me atrapalhar Eu não gosto Quando aparece inchado assim Ele sai correndo do nada Deixa eu já atacar fogo aqui É que eu me dei mal aqui Eu tava fugindo Pra um lado Achando que ia Me dar bem Tava preso Bom Tá ali ó Já destruiu o inchado O franco atirador Tá me dando cobertura O que é muito bom Já posso pegar aqui O saco aqui de comida Ó Sempre que dá Pessoal Tá vendo aquelas bolinhas pretas Ali no mapa Vasculhem Tá Porque ele vai Formar um círculo em volta Que ele Oferece uma certa proteção Ali ó Local protegido Viu Já foi embora Já cara Nem Bom Pelo menos ajudou um pouco Na verdade ajudou muito Não posso subestimar não Que esses caras são bons demais Nesses franco atiradores aí Da torre do atirador Eu vou É nem dá pra guardar Bom Tem esse Local que pode ser um posto avançado Pra fazer a limpa aqui Ah Não Ah pessoal Não vou Jogar nada fora não Não vou descartar Nenhum posto avançado não Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa interessante aqui Ó Isso aqui é importantíssimo Esse kit de primeiros socorros E combustível Tá Cura da peste eu preciso Tá bom Esse machado ultralheve é bom? É pessoal É bom Tá Mas eu não queria jogar Mais nada fora Ó Tem lanche Tem analgésico Queria jogar nada disso fora Pessoal Apesar de ter Quatro lanches aqui Ah pessoal Vou deixar Vou deixar o machado aí No dia a dia normal Eu jogaria fora O rolo de track Tá Mas Eu gostaria dessa dica Que o Atila deu pra mim aí Vamos só guardar isso aqui E conferir a outra dica E conferir a outra dica Que deixarei nos comentários Sobre uma arma Ali em cima Que eu não vou conseguir pegar Porque eu tô com mala cheia aqui Pô Não tem nenhum posto avançado aqui perto Pra eu Só voltando pra base E esse aqui tá longe pra caramba Bom Tá aqui em cima Tá O A arma que eu tô falando Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou jogar fora O track A cura Lanche Tudo coisa que eu uso aqui Dá até pena De jogar fora Alguma coisa disso Ainda mais Analgésico forte Tá Vamos lá Vou jogar fora aqui O analgésico forte Só pra pegar a arma lá Pra vocês verem Ali em cima E eu não posso nem jogar fora Essa mochila aqui Que eu tô carregando Ó Tá ali em cima do Brontogaz Tá vendo ali Brontogaz Tem uma escada lá Isso aqui pra quem não lembra Tem na DLC Tá Da Earthland Ó A gente sobe aqui No Brontogaz E aqui ó Esse corpo aqui no chão Com uma arma Então Isso aqui É uma das armas Raras Que surgiram Na Surgiram após a atualização Do Homecoming Tá Então é uma arma Aqui de osso De dinossauro Né Então vamos pegar aí Pra vocês verem Aqui nesse mapa Existem Em torno de quatro armas Nesse estilo Arma Nesse estilo que eu digo Arma rara Tá Que só tem nessa atualização Aqui ó Só tem nesse mapa aqui Do Trumbo Valley Ó Lâmina de mandíbula De dinossauro Tá ali ó Essa arma única Foi cuidadosamente Feita a mão Para servir como peça De exibição E uma atração turística Da região Mas ainda é Mortalmente perigosa Então É uma arma Pessoal Que eu considero Mais para colecionador Tá Ó Tá aqui Ele equipado Então ele bate Assim dessa forma Anda 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 com ela Aqui na mão Ó Tá Então é uma arma Que eu considero Mais de colecionador É uma arma Tipo de lâmina Então quem gosta De usar esgrima Tá aí Essa arma Daí Tá E depois aí A gente Ali Já achei Já Mas aí Eu subo aqui No carro Ou eu entro No carro Mesmo Ah Vou entrar No carro Logo E ir para a base Mas eu já Achei o selvagem Ah ele já me viu Já Ó Ele correndo Para cima de mim Ó Três gritadores Aqui Vamos fazer Uma sinfonia Começar a gritar E vai aparecer Zumbi de tudo Que é lá Bom Cortar caminho Olha ali Um grandalhão Mais selvagem Uma grande horda É por isso Que eu não gosto Muito de cortar caminho Sempre que Eu resolvo Cortar caminho Começa a aparecer Um monte de hordas Diferente assim O carro fica preso É complicado Mas vamos lá Vamos que vamos Estamos quase chegando Ali na base Curti muito aí Destruir o Núcleo pestilento Aí com o gás de inchado E como é que a gente Faz para produzir Aquela granada De gás de inchado Tá Então Existem duas formas Existem três formas De adquirir Essa granada Uma é produzindo Com a estação De bioquímica Tá A estação bioquímica Avançada Essa estação bioquímica Avançada A gente consegue Somente Em comerciantes Raros aí E também Somente não né Na verdade Duas formas aí Que são comerciantes raros E também Numa missão Que aparece de um enclave Que pede ajuda Que a gente tem que Resgatar Um local De suprimento Para pegar uma cura Da peste Para o enclave Então é dessa forma Que a gente consegue Essa estação bioquímica Avançada Uma pena que o carro Estava sobrecarregado Aqui Mas tudo bem Vamos lá Oi pessoal Estou de volta Ele está bem Debilitado E vamos aproveitar O dia Para destruir Mais alguma coisa Deixar uma arma De defesa De base Com ele Pode ser uma Metralhadora Mesmo Escolher aqui O Massey Para destruir Alguma outra coisa E já coloca ele Para se recuperar Na Na enfermaria Lá Se tudo der certo Pessoal A gente ainda Pode Usar O comando De Ataque de drone A gente ainda Pode usar Mais um Gás rinchado Que a gente tem Aqui Ah mas Mostrar para vocês Como é que faz Para produzir Então Aqui no mapa Se vocês olharem Eu peguei Essa estação De pesquisa E ele É só vir aqui Estação de pesquisa Criar itens Bioquímicos Isso aqui É um marco Que só tem aqui No Trumbo Valley E aqui A gente pode produzir Está aqui A gente pode produzir Escazum Pode produzir A granada De gás rinchado E pode produzir Munição De lança granada Bem como Bloqueador de odor Olho de zoom E adrenalina Z Tá Então Vou produzir aqui Mais Gás está com 2 de combustível 3 de produto químico E 6 amostras da peixe Vale a pena Pessoal Vale a pena E 40 de peças Produzi mais 3 Tá Então agora aqui Estou com 5 Não preciso levar 5 Só 3 É o suficiente O track Não precisa levar 7 Então vou levar 3 Também Que é o suficiente Levar aí Molotov Que sempre é bom Analgésico Não preciso levar 7 3 Tá bom Lanche Eu gosto de levar 3 Também E cura da peste Levar 2 Então isso aqui Já é o suficiente Para derrubar o núcleo E levar mais munição É sempre bom Levar munição Aqui sim Ataque de drones Qualquer coisa eu uso Apoio de franco atirador Também Deixar pronto aí E vamos lá Qual que é o próximo núcleo Esse aqui Que está perto da base Então simbora Então simbora Para o próximo núcleo É uma forma Bem bacana De destruir núcleos Essa com Gás de inchado E track E lembrando Não necessariamente Utilizem o track Podem usar O sinalizador De estradas Podem usar Também O molotov Podem usar Qualquer coisa Que pega fogo É claro Que se você jogar Lá O gás De inchado E começar A atirar No local Não vai pegar fogo Tá pessoal Na vida real Talvez pegasse Ali Caso Fizesse Uma faísca Se acertasse Uma pedra Ou coisa assim Mas aqui no jogo Não pega não Tá Então vamos lá Vamos Tá logo ali na frente Já Tá aqui É nessa casa Já achei O O local Ele tá aqui Nessa Nessa lareira Ali Então vou deixar Iluminado Tá vendo ali a janela Então já sei Que tá ali Cheio de ordem Aqui perto Ó só Já entrei Tá cheio de zumbi Aqui Ó que beleza Ó Do jeito que eu gosto Pessoal Cheio de zumbi Eita Esqueci da arma Pesada Eu só vi Agora que eu Usei a esgrima Isso não é legal Pessoal Tinha que tá com a arma Pesada aqui Mas tá bom Ó vou fazer o seguinte Ó Vamos lá Pra Pro nosso carro Vamos chamar O apoio de drones Pra ajudar E a gente já gasta logo Esse apoio de drones Ó Tá ali naquela parede Ó Eu vou jogar bem na parede Pra vocês verem Que não vai acionar Tá Se bem que ficou um pouco afastada Ó Tá ali ó Eu joguei bem na parede Ele não aciona Por quê? Porque ele fala que Ele não consegue enxergar a fumaça Então Eu tenho que jogar mais Próximo Ou melhor Mais afastado Da parede Ó Ali talvez acione Ó Acionou Aí é só esperar Que vai Vai estourar ali Ó Ficando Observando E tá aí Ó que beleza E viu que Estourou O núcleo Uma vez Na verdade Acho que estourou Duas Tá Deixa eu ver se tem Alguma aberração Aqui perto Antes que a aberração Pule em cima de mim Tem um monte de zumbi Aqui Será que se eu jogar O track na parede E o gás de inchado Será que vai funcionar? Vamos ver Ó Joguei bem na parede E Vamos ver o gás de inchado Agora ó Estourou Mas não acertou o núcleo Então a única coisa Que acerta o núcleo Realmente É atravessando Parede É o ataque de drone Tá Então vamos A tática A tática normal Aqui De entrar Ó Ele tá ali ó Joga o track Em seguida Aqui ó Estourou E tá aí ó Núcleo destruído Beleza ó Dois núcleos Destruídos aí Com certa Tranquilidade Aqui na zona letal Usando essa tática Aí do Tanto do drone Como do gás do inchado Eu só parei aqui Pra dar uma olhada Que eu tenho certeza Ah tá ali ó Tinha certeza Que tem um inchado aqui Ele começa a andar Pra cima da gente Ó Agora é o seguinte pessoal Pra esse bando de horda Aqui em cima de mim Tá Então ó Tá vendo aquele Aquela casinha marrom ali Casinha vermelha Então Uma coisa que eu posso fazer Tô só de olho no inchado Pra ele não vir pra cima de mim aqui Uma coisa que eu posso fazer Eu posso entrar na casinha Que eu vou atrair a horda inteira Pra lá Eu fecho a porta E aí em seguida Já jogo o molotov já Ó Tenho três molotovs Acho que vai dar certo Vamos arriscar então Fazer isso aí Olha só a quantidade de horda aqui ó E como eu tô sem arma pesada Eu vou ter dificuldade De acabar com essa horda A não ser que eu use O molotov Se eu usar o molotov Vai me ajudar muito Ou eu posso Des... Ah não Fecha a porta Calma aí Zumbizada Um Dois Três E molotov neles Vamos lá Não deu certo A minha tática aqui Porque não vieram Todos os zumbis Pra cima de mim Isso não é legal Então vamos despistar A horda pra cá Enganei Olha que beleza Garra vermelha Garra vermelha é muito bom Pessoal Ele só tá atacando A zumbizada pela frente Tá Porque ele tá com Aqui ó Heroísmo no máximo O heroísmo no máximo É como se ele tivesse Esgrima no máximo E a esgrima no máximo Estando equipado Com uma arma de lâmina Ela consegue agarrar O zumbi pela frente A zumbizada ainda Tá no meu carro lá Bom Deixa eu proteger Primeiro esse local Aí depois que eu proteger Aí ele Eu acho que eles vão embora Não sei Ou não né Se eu sou muito otimista Achar que essa Zumbizada inteira Quer ir embora Depois que eu destruir o núcleo Ok Estamos bem Ó Tá aqui ó Ocupei O local inteiro Aparece um círculo em volta Então na teoria A zumbizada que tá dentro Desse círculo Ela vai embora Tá na teoria Porque na prática Isso não ocorre não Ó Ali ó Na prática fica tudo Querendo me pegar Vamos ver o que tem nesse núcleo Dá pra levar pra base Eu gosto de gameplay Assim Com bastante ação Não gosto de gameplay Muito parada não Eu fico incomodado Quando a gameplay Tá muito parada Ou quando as coisas Não dão certo Acho que por enquanto Tá tudo sob controle Aqui Ó Item de luxo Ó Tá bom pra vender Depois Ah Por que você não joga Molotov Naquela Zumbizada lá Pessoal Eu não posso jogar Molotov neles Porque Meu carro tá lá Se Se meu carro tá lá O fogo do Molotov Vai explodir meu carro Então eu tenho que dar um jeito Aí de atrair eles Pra longe do carro Eu posso até usar Arma de fogo mesmo Ou eu tenho Traque aqui ó Eu posso jogar um Traque Pra lá E aí eles aglomeram lá E aí quando aglomerar Eu jogo o Molotov neles Ó o Traque ali ó Eu tô agachado Eles não me veem Acabou aprendendo Zumbi De longe Que não eram aqueles Que tão no carro Então Eu adoro quando isso acontece No jogo Que Essa zumbizada aqui Pra quem não sabe Eles tão tudo bugado Tá O normal não era Eles estarem assim não Bem como esses aqui Também tão bugados Esses três aqui Então vamos lá Vamos Método raiz Derrubar aqui um Colum Na furtividade mesmo Eu tô preocupado Com o Inchado lá Ele com certeza Tá no chão Que eu ainda não vi Ó Eu acho que Me viu agora ali ó Por isso que eu não gosto Muito de De lutar assim Mas deu certo No final das contas E a nossa base Tá aqui Não vou nem guardar O recurso Ó um grandalhão ali ó Ainda bem que O Traque não atraiu ele Ó Três inchados Uma grande horda aqui Na verdade não é grande horda Mas é uma horda bacana Aí ó Com bastante zumbi E estamos chegando Já na base de água Eu fico com receio De atravessar essas árvores assim Que às vezes a gente atravessa E tem uma horda do outro lado Com inchado Com grandalhão Com selvagem Já aconteceu Eu passar uma árvore dessas aí E estourar um inchado O jogo adora Fazer essas pegadinhas Assim com a gente E chegamos É insegurança O que é importante né Já vou guardar aqui Medicamento Isso aqui Já vou guardar tudo Pra deixar ele aí Pra Se recuperar né Já que ele tá um pouco Contaminado E ainda Machucado Também né Cadê o nosso brigão Flores Já vou escolher o Flores Pra evitar dele brigar Senão daqui a pouco Ele começa uma briga aí De novo na base E já coloca aí Ó O ataque de drone Eu posso ativar de novo Já coloca aí o massa aí Pra se recuperar A fazenda produzindo Tá tudo ok E o que que você tá saindo Da base cara Não sai da base não Não sai da base não Não sai da base não A base é um local seguro Pelo menos por enquanto Bom pessoal É isso aí então Vamos ficando por aqui Então se vocês gostaram Da nossa gameplay Não se esqueça aí De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever Nosso canal Um forte abraço a todos E fui